Cidade Nua E pulo a janela Ninguém como ela A lua Minha arranha o céu Minha lua de mel Dois gatos pingados Fora da lei Ela é a rainha Eu o rei Barra no telhado Fora da lei Muito bem Sobe e desce muros Fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sonsuos Cidade Nua Faz serenata Beijo na boca Vira lata De lixo Amor de bicho Paixão maluca Cidade Nua Camar de gato Camar de gato Camar sutra Alua Minha arranha o céu Minha lua de mel Alua Dois gatos pingados Fora da lei Ela é a rainha, eu o rei Farrar no telhado, fora da lei Tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei Ela sai por onde entrei Gritos e sussurros E a rainha, eu o rei